Estamos em Buenos Aires, Argentina, mas poderemos visitar no Japão. Esse aqui é o Varo de Palermo, e nesse ambiente ser francês, de equilíbrio, de beleza, estamos com essa pessoa tranquila, linda, cheia de energia, não é? A gente busca o equilíbrio, né? A gente está num lugar que é muito diferente, né? Você está no meio da cidade e você encontra um jardim japonês. Você já tinha vindo aqui? Eu já tinha vindo aqui para gravar chocolate com pimenta. Curiosamente, eu gravei chocolate com pimenta e a favorita.